Primeiro ponto, até aqui, todo mundo sacando mais ou menos a ideia, eu estou só jogando conceitos e trabalhando com essa questão de troca de calor. Eu não estou com exemplo concreto, só estou discutindo conceitos, tá legal? Deixa eu mostrar aqui o problema da segunda lei da termodilâmica com o calor. Outra maneira de ver isso é o seguinte, eu tenho uma ponte quente, eu tenho uma ponte quente, se eu quiser representar um motor, eu represento ele da seguinte maneira, um motor, ele tem essa característica. O calor que vai sair da ponte quente, parte desse calor vai ser transformado em trabalho. E a outra parte vai se perder da ponte quente. Entende o que eu estou fazendo? Quando eu ligo lá meu motor, eu estou tendo um pistão que está trabalhando. O pistão que quando ele trabalha, não tem como você pegar todo o calor que está interno, você tem uma explosão lá, se for um motor a diesel, ou gasolina, você tem uma explosão lá do teu combustível, que gera calor, parte desse calor vai mexer o seu pistão, assim para baixo, a outra parte literalmente vai perder um calor que vai se propagar pelo ar. Entende? O que a segunda lei da terra dinâmica também vai dizer? Eu disse isso, disse isso, eu também posso dizer isso, isso, disse que para o motor, não é possível. Não é possível, não é possível, não é possível, não é possível. Não é possível transformar todo o calor em trabalho. Em outras palavras, é o seguinte, esse é um dos principais problemas que existem hoje quando você quer trabalhar com um mecânico. A máquina ideal, mais próxima da ideal, que é a deficiência, o que eu digo como deficiência? Aquele que consegue transformar o calor da frente quente em um trabalho útil é uma usina nuclear. Mesmo em uma usina nuclear, ela não consegue, por mais energia que ela consegue extrair em forma de energia, ela não consegue perder, pegar todo o calor. Em verdade, ela perde cerca de 60% do seu calor que tem que ser resfriado no rio. Geralmente, você monta uma usina nuclear dentro do lado de um rio. Outra coisa que me vem em mente, porque isso tem a ver também, são os chamados data centers do Google. Eu acabei de ler, eu li há pouco tempo a biografia da Google, e a Google vai estar relacionado com a aula de hoje, que é o seguinte, todos os servidores que funcionam para que você possa digitar alguma coisa e achar a internet, eles ficam em algumas cidades espalhadas pelo computador. E eles têm uns galpões enormes, gigantescos, que basicamente possuem vários servidores. O que é um servidor? É um computador mais bem feito. É um computador que é feito para não ser desligado, basicamente. Eles possuem equipamentos melhores. Só que a Google, o que ela faz? Todo mundo sabe, o processador só funciona bem se não estiver em uma temperatura razoável. Por isso que existe lá o coolerzinho do computador para expirar ele. E aí, isso é uma coisa que eu queria acrescentar para vocês no final da aula. Eu vou estar falando de termodinâmica, mas também vou estar associando a termodinâmica, quando você fala de entropia, ela está relacionada com essa ganha ou perda de calor. Tudo bem? Aí eu te falo, o processador não está também gerando calor? E eu não estou falando de gás nenhum ali. Não é? Já parou para pensar nisso? A gente já está acostumado a pensar assim, né? E aí existe o seguinte, gente, que eu vou estar explicando isso mais um pouco a frente agora. A troca de informação, ela está relacionada, o ponto de informação que você tem sobre o sistema, ela está relacionada também com a entropia. E aí, o que isso significa? Basicamente, essa troca de entropia, ou troca de informação, também vai vir junto com troca de calor. Em outras palavras, o calor é gerado pela troca de informação. Eu não sei se... Eu só estou falando um conceito que infelizmente não dá para me acostumar. Nenhuma alma vai dizer isso. Mas, eu estou falando aqui de um motor. Esse motor, o que ele faz? Ele pega a fonte quente, transforma a parte em trabalho e a outra vai ser expiada por alguma fonte fria, do rio, ou um pouco mais assim. Oi? E aí? Vou começar. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Pode chegar. Então, gente, isso aqui é só mais uma maneira de você reescrever o que é um motor. Agora, o que é um refrigerador? O refrigerador vai funcionar da seguinte maneira. Poxa, as carretas estão... Que deixado. O refrigerador tem essa característica aqui. Acabei pedindo isso. Aqui não pode deixar solto, aberto. Ele, basicamente, vai ser isso aqui. Agora, eu tenho uma fonte quente, tenho uma fonte fria, e o desenho vai ser assim, vai ser inverso. Entende? Eu tenho que desenhar o inverso desse caminho aqui. Você só pode ter essas duas situações. Se você quer trabalhar com um motor, a fonte quente vai ser difumada no cabalho. Se você quer trabalhar com um refrigerador, você tem que trabalhar para poder retirar o fogo do calor que está na fonte fria. O que é a fonte fria? O que é a fonte fria? É a sala de aula aqui. Entende? Então, o refrigerador ideal seria aquele que vai ferir a lei da termodinâmica. Que seria exatamente o seguinte. Você gostaria de ter aquela coisa de você retirar o calor de um gelo, jogar em uma fonte mais quente. Aí, o que eu fiquei pensando na história do subservo, contando, é basicamente o seguinte. Se eu tenho um poder de congelar alguma coisa, quer esse poder ser correto com a segunda lei da termodinâmica, eu teria que realizar um trabalho muito grande. Em seguida, parte desse calor que eu estou retirando ao congelar alguém, teria que pegar esse calor que eu estou retirando e jogar para alguma coisa para um lugar quente. E é exatamente aí que a magia dele é impossível. Porque ele está congelando alguém, mas ele, obrigatoriamente, tem que esquentar em algum lugar. Entende o que eu estou falando? Tem uns caras que são uns nerds que fazem isso. Eles pegam a... Tem um livro que tem isso, meu Deus. Ele tenta explicar a física dos super-heróis. Explicar por que que um super-herói não funcionaria bem. E isso é uma maneira de você imaginar isso. Entendeu? O subservo, ele só congelaria alguém se em algum lugar estivesse esquentando. Para você poder ter a segunda lei da termodinâmica valendo. E aqui funciona assim, né? Eu estou tendo a sala de água congelando, mas do outro lado está o calor sendo expelido. Está aquecendo mais na fonte quente, que é o lado do calor. Tudo bem? E aí eu posso escrever isso. Eu posso... É... Esse que eu falei... Esse que eu falei, que o corpo frio nunca cede calor parando mais quente, é basicamente a segunda lei da termodinâmica, o refrigerador. Tudo bem? Tranquilinho? Então, agora vamos chegar na segunda parte da aula, que vai explicar a outra coisa. O nosso problema agora vai ser o seguinte. Eu vou estar falando para vocês como que a informação está relacionada com a entropia e como que isso está relacionado com a temperatura. Que é o seguinte. Imagina a seguinte. A gente volta com o problema que a gente já tinha comentado, que é o problema da expansão livre. Como é que é o problema da expansão livre? Basicamente, você tem... Ah, caramba, eu já tinha visto isso. Eu acho que o verde... Mais ou menos. Basicamente, o que eu botei aqui? Imagina que você tem um gás, e esse gás, ele está mais concentrado do lado esquerdo do teu tubo aqui. Tá bom? Você tirou uma foto inicialmente desse gás aqui. Imagina que essas são as moléculas que estão sobre esse gás. O que é que a segunda lei da termodinâmica diz? A entropia tem que aumentar nesse sistema. O que é a entropia aumentar nesse sistema? É que esse gás aqui, que estava concentrado de um lado, vai ter que se espalhar. Em outras palavras, ele vai começar a ocupar o lado direito também. A situação final dele vai ser essa. Você vai ter, mais ou menos, o mesmo número de moléculas igualmente distribuído, do lado direito e do lado esquerdo. Isso que você fala aqui, ó. Eu expandi meu gás. Eu estava concentrado num lado, e ele expandiu para o outro. E aí a pergunta é, o que a segunda lei da termodinâmica diz? Ó, você nunca vai ver esse gás vou retrocedendo do jeito que estava antes. Entende? Dificilmente você vai ver. É como se você... Vê se isso seria impossível. Eu tenho um ar que está preenchendo toda essa sala. De repente, de uma maneira qualquer, esse ar todo se desloca, fica só numa metade. Aí uma parte do pessoal está respirando, o resto é tudo morrer sufocado. Isso seria possível? Aí que eu vou estar falando para vocês. Na termodinâmica, quando você vai tratar estatísticamente, a gente não fala que algo não é impossível. A gente só fala que algo é pouco provável. Existe uma probabilidade muito pequena disso acontecer. Mas é assim, raja azar para isso acontecer. Basicamente, o que eu quero tentar tratar com vocês é como que eu posso calcular essas probabilidades de um sistema nessa situação ir para essa ou vice-versa. Tá bom? Só que essas canetas estão ricas. Eu... Ah, eu vou ter que ir. Sabe, eu vou achar aí. Tá bom, gente. Tchau. Tchau. Eu vou fazer isso aqui que é o tipo de coisa que eu sempre quis que um professor fizesse e... e assim... Você vê os textos, os textos não explicam muito bem o que está acontecendo. É só... Taca a fórmula e você fica a ver na bicha. Vamos começar com a situação mais simples do mundo. Imagina que você tem esse mesmo tubinho. Quando eu faço essa separação aqui, na verdade, essa separação ela é imaginada. Né? Eu consigo imaginar uma metade de um tubo. E a situação mais simples é imaginar que você tem uma bolinha uma bolinha de um lado. Tudo bem? E o que ela pode fazer? essa bolinha de um lado e de outro. Eu não vou ficar fazendo um pontilhado. Vamos fazer pontilhado. a primeira situação é quando você tem uma molécula só. Os dois estados em que ela pode estar é o do lado esquerdo e o do lado direito. Tudo bem? Esse aqui é o caso mais simples. Aí eu me pergunto da seguinte maneira. Quantas moléculas eu tenho? Eu tenho uma molécula. Tudo bem? Dessa molécula eu estou obtendo? Eu estou obtendo? Eu vou botar assim. W vai simbolizar a quantidade de estados que eu possuo. Tudo bem? Dessa molécula eu estou obtendo dois estados. Tranquilo? Agora vamos complicar um pouquinho mais. Eu vou fazer esse vídeo. Eu vou ter duas moléculas. Agora a coisa já muda. Eu posso primeiro pegar por exemplo, eu posso primeiro pegar a bolinha 1 e colocar do outro lado. Ou eu posso pegar primeiro a bolinha 2 e jogar para o outro lado. Aí eu venho a situação. Mas aí tudo bem, né? Ora, o que importa é que esses dois estados se eu estou marcando a bolinha 1 e a bolinha 2 vai poder ter uma ordem do que eu estou fazendo e poder depois no final voltar. Entende? Mas o que te importa é que o que eu vou chamar de estado do meu gás vai ser ou as duas bolinhas do lado esquerdo ou as duas bolinhas igualmente excluídas. Então esses dois estados vão somar o mesmo estado. Tudo bem? E aí eu vou ter essa situação aqui, olha. A bolinha 1 e a bolinha 2. Então, o que eu estou tendo aqui? No lado, eu vou botar assim, olha. Eu estou tendo N e N. Aqui eu vou contar quantas bolinhas tem do lado esquerdo e eu vou contar quantas tem do lado direito. Nessa situação eu tenho 1 do lado esquerdo e 0 do lado direito. Aqui eu converso. 0 do lado esquerdo e 1 do lado direito. Aqui eu também vou contar eu vou ter N do lado dos lados esquerdo e 0 do lado direito e aqui eu tenho tudo igual. N igual a 1 N igual a 1 e aqui retorna a situação cinética. Tá bom? Aí eu me faço a seguinte pergunta. É... É... 1 e 2 e... Tá. Eu... Eu tenho quantas situações? Eu tenho 1, 2, 3, 4 situações. Tudo bem? Tranquilo? E aí eu faço a seguinte pergunta. Quantos... Quantos átomos eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando com 2 átomos. Tá bom? Só que aí, tem um problema que é o seguinte. Não... Não é... Deixa... Deixa esse problema assim. Eu pensei que ele só vai ficar... Ele só vai ficar razoável quando eu chegar para cima. Eu tenho um seguinte problema que é o seguinte. É... Essa... Essa molécula que está desse lado aqui ela pode ser também desenhada da seguinte maneira. Eu vou... Eu vou estar separando para não confundir. Essa molécula que está desse lado aqui ela também pode estar sendo desenhada dessa outra maneira. Eu vou colocar o 2 e o 1 aqui. Basicamente, o que a gente vai tratar dando quando a gente fala de física estatística? Né? Eu falei pra vocês. Eu não vou... Eu não vou falar sobre estatística que não é abordagem. Mas aqui é importante eu pelo menos comentar isso de todo. O que que eu estou tendo? Eu... A única coisa que eu sei é que eu tenho dois bolinhos de lado esquerdo. E eu marquei essas duas bolinhas como sendo 1 e 2. Mas essas duas bolinhas estão em posições distintas. Eu também poderia ter a... 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 a outra situação. Uma ocupando a posição que estava a outra. Tudo bem? E aí, o que que fica? Fica o seguinte. Ah... Bom, fica o seguinte. Se eu fizesse calcular quantas... A pergunta que fica é a seguinte. Quantos estados eu tenho na situação n igual a 2 e n igual a 0? Aqui já vem a resposta n igual a 1. E aí eu faço a pergunta de novo. Quantos eu tenho no estado n igual a 1 n igual a 1? Aí eu falo que tem dois estados. Tudo bem? E eu faço a seguinte pergunta. Quantos eu tenho nessa situação aqui? Eu também tenho 1. Só que eu vou lembrar que eu também posso ter esse tipo de comprobinação que está acontecendo. Nesse. N. para o caso n igual a 1 e n igual a 2 fica até estranho eu falar para vocês aonde que eu vou chegar. Mas agora no n igual a 3 eu acho que vai ficar um pouco mais fácil. Vocês vão chegar a problemática com o que está acontecendo. Cadê? Nossa, bem que aqui já não é linha, né? Olha só. Eu vou tentar mostrar para vocês o que acontece. Acontece o seguinte. O que eu estou tendo aqui é basicamente é o seguinte. Quando eu encontrei eu vou ter a seguinte coisa. imagina que eu venho as três bolinhas aqui. Uma do lado da outra. Tá bom? E basicamente o que vai acontecer no n igual a 3? Eu vou ter essa situação aqui. Eu vou... Quero que o meu bem do lado. Eu vou ter essa situação aqui, olha. Eu vou ter 1, 2, 3, e vou ter 1, 2, 3, e vou ter 1, 3, 2, e vou ter 1, 2, 3, 1, e o que eu faço aqui? Eu inicialmente comecei com as três bolinhas do lado esquerdo. Aí eu posso fazer três escolhas. Eu posso pegar a bolinha 3 e passar para o outro lado, a 2 passar para o outro lado, ou a 1 passar para o outro lado. Tudo bem? Eu vou ter três estados na configuração n igual a 2 e n igual a 1. E aqui eu vou ter um estado na configuração n igual a 3 e n igual a 0. Tudo bem? qual é o passo seguinte? O passo seguinte é o 1 que mete com isso. Basicamente vai ser eu pegar isso aqui, vai ser igual a 1, 2, 3, e depois 1, 3, 2, e depois 2, aqui eu tenho n igual a 1 e aqui eu tenho n igual a 2. E aí, para finalizar, eu tenho o passo em que todas estão do lado direito. Tá. Onde que eu quero chegar? Basicamente, eu quero tentar arranjar o método em que faça eu saber contar quantas vezes esse estado ou esse ou esse acontece. Eu sei, eu fiz esse exemplo para 1, 2 e 3 partículas que é fácil de eu visualizar sem ter que fazer conta. Né? E aí, no final, eu reorganizo e dá para contar 1 mais 1 com quantos que tem. Só que agora tem que, em uma vez, dar um método. Acontece o seguinte, o que está acontecendo aqui basicamente é o seguinte, quando eu tenho uma bolinha, eu não tenho escolha eu não tenho escolha alguma, eu só posso escolher essa bolinha que pode acontecer uma única vez. Agora, quando eu tenho duas bolinhas, essa escolha pode acontecer duas vezes. Basicamente, ela pode acontecer em 2 e 2 com 1. Tudo bem? agora, quando eu estou trabalhando 3 bolinhas, isso pode acontecer assim de maneira. Essas 3 possibilidades, ela pode acontecer assim, ó, 1 com 2 com 3, 1 com 3 com 2, e eu tenho deixa eu ver agora, 2 com 3 com 1, eu tenho 2 com 1, 1 com 3, e agora eu tenho 3 com 1 com 2, e eu tenho 3 com 2 com 1, né? O que acontece? Essas bolinhas que eu chamei de águas, você não consegue reconhecer, eu estou reconhecendo elas, para você visualizar o que está acontecendo. Eu chamo uma de 1, 2 e 3, mas quando você pega essa informação de quem é quem, você simplesmente pode imaginar que essas 3 bolinhas podem acontecer em 6 possibilidades. E uma maneira de você, uma maneira de você calcular isso, basicamente, é a seguinte maneira, quando você pensa na primeira bolinha, você tem 3 possibilidades, aí você escolhe 1, eu fiz que eu escolhi, sei lá, os 3x. Quando eu escolhi uma, quando eu escolhi uma possibilidade, para a seguinte, eu vou só poder ter 2 escolhas possíveis. então, aí eu multiplico isso aqui por 2, e aí uma vez escolhido x, y, x, y, o meu z é só uma escolha possível. Entende o que eu estou fazendo? Eu não sei se isso está ficando bom, eu estou tentando, porque assim, basicamente o que eu estou falando é o seguinte, quando você está trabalhando com moléculas, você não sabe reconciliar elas, mas você sabe que elas são uma diferente da outra. Entende? Então, você tem aqui, nessa situação que eu desenhei, você tem todos os estados possíveis. Entende? E aí, basicamente, o que eu estou descobrindo é que, para eu calcular todos os estados possíveis, eu tenho que fazer uma conta que é igual a 3 fatorial. Entende? E aí, eu vou recuperar algumas informações. que é o seguinte, se eu quiser calcular quantos elementos tem nessa configuração, eu posso...